Agora eu quero falar para vocês que, aliás, nós vamos conhecer uma iniciativa do Senar que tem possibilitado o aprimoramento técnico de dezenas de produtores rurais na capital e no interior do estado de Rondônia. Veja! Um dos setores brasileiros que vem ganhando cada vez mais espaço e destaque mundialmente é o técnico em zootecnia. Com a formação, o profissional pode trabalhar em propriedades rurais e empresas de consultoria em pecuária, empresas de comércio, indústrias, cooperativas e diversas outras. Outra profissão crescente é do agronegócio, onde o trabalhador não apenas conecta a produção agrícola no mercado, mas impulsiona a eficiência e a sustentabilidade e toda a cadeia produtiva. Em Rondônia, produtores, trabalhadores rurais e famílias podem se posicionar no mercado de trabalho através de cursos fornecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Esses cursos são a nível nacional. Então, eles abrem, a gente tem um processo seletivo edital que é aberto para esses cursos técnicos e eles são distribuídos de acordo com a localidade. Então, hoje no estado de Rondônia, nós temos atualmente 10 polos que estão rodando esses cursos técnicos, tanto em agronegócio quanto em zootecnia, e nós também temos mais 7 novos polos que vão ser abertos agora nesse processo seletivo em 2024.1. Todas as pessoas com idade a partir de 16 anos, sendo especialmente voltado para produtores rurais, filhos de produtores, proprietários de terra, prestadores de serviços e parceiros para o meio rural. E a duração desses cursos são de dois anos, né? Então, o aluno, o produtor rural, ele tem até dois anos para concluir esses cursos, que são cursos de módulos, né? Nós temos módulo básico, módulo específico 1 e assim sucessivamente. São cursos que abrangem ainda mais esses conhecimentos teóricos e práticos, né? Que é o nosso diferencial do Senar Rondônia, são as atividades práticas, onde eles vão nessas fazendas, empresas rurais, para desenvolver essas atividades de acordo com o que eles aprendem dentro de sala de aula. Ao integralizar a carga horária total, os alunos recebem diploma de habilitação técnica com registro no MEC e validação nacional. Hoje o Senar Rondônia, desde o ano de 2016, nós já capacitamos mais de 300 alunos. Então, a primeira turma foi no município de Ouro Preto do Oeste, né? Então, lá tem turma desde 2016.1, que foi a primeira turma que se formou. Nós já tivemos diversas colações de grau. Então, hoje a gente já tem mais de 300 técnicos, né? Em agronegócio, isso para a gente é muito gratificante, né? E para o aluno poder participar, ele só precisa ter o ensino médio completo, verificar o edital, nós estamos com o processo seletivo aberto, verificar todo o edital, dar uma lida lá, que está lá todas as informações para ele desenvolver essas atividades. Está aí, parabéns ao Senar, mais um importante serviço do Sistema S em prol da produtividade do nosso Estado e do nosso país.